O sonho de conhecer o mar foi interrompido sobre o lago de Constança. Antes do 7 a 1, o Brasil só tinha enfrentado a Alemanha uma vez em Copas do Mundo. Foi a final do Penta Campeonato Mundial. No dia seguinte, os alemães acordaram com aquela ressaca terrível. Aquele longo dia terminou com uma das maiores tragédias do espaço aéreo alemão a poucos minutos de voo da fronteira. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Esse vídeo tem o apoio da Surfshark, a melhor solução de VPN do mercado, eleita diversas vezes como a melhor VPN do mundo em matéria de segurança. Para quem não sabe, VPN é uma espécie de estrada criptografada que liga você até a internet, oferecendo muito mais segurança. Quando você se conecta usando uma VPN, o servidor de acesso não sabe quem você é, nem onde você está. E por esse motivo, uma grande vantagem é poder usar um serviço de streaming, mesmo que você esteja em um país diferente do que você assinou o serviço. Já que libera acesso a bibliotecas do mundo todo, podendo acessar conteúdos de fora do Brasil. Além disso, também pode usar o serviço do Surfshark para pesquisar melhores valores de passagens e hospedagens quando você está viajando. O apoio da Surfshark traz para você um desconto para quem assiste o canal de 83% e mais 3 meses grátis. É só usar o cupom AVIÕES no link que está na descrição. AVIÕES. Sem tio, sem nada, tá bom? Vamos à nossa história. O dia 1º de julho de 2002 caiu numa segunda-feira. Talvez a melhor segunda-feira do século XXI para os brasileiros. A gente tinha acabado de conquistar o pentacampeonato mundial com dois gols do Ronaldinho. Os alemães ainda estavam tentando entender as falhas do goleiro Oliver Kahn quando um desastre aéreo comoveu o país. Não havia alemães a bordo, mas o acidente aconteceu sobre as cidades de Ouygen e Uberlígen, na região do lago de Constança. Por isso, o destino final dos voos 2937 e 611 ficou conhecido na mídia como o desastre aéreo de Uberlígen, ou o acidente do lago Constança. Essa história é muito comovente, porque a maioria das vítimas eram crianças. Tanto que eu demorei muito para fazer esse episódio, apesar de muita gente sempre me pedir por esse vídeo aqui no canal. Os desdobramentos da investigação também resultaram em episódios muito dramáticos, movidos por culpa, indignação e vingança. Eu vou contar até como é que Schwarzenegger entrou nessa história. E convenhamos, é uma digna história globalizada. Um avião de origem russa colidiu com um avião dos Estados Unidos, que operava com o prefixo australiano, no espaço aéreo alemão, que era controlado por uma empresa suíça, e a começar pelo lindo lago gelado de Constança, que faz divisa entre Alemanha, Áustria e Suíça. Mas antes da gente entender os detalhes técnicos dessa tragédia, eu vou começar contando a história dos passageiros. Imagine que você mora com a sua família em Ufa, pertinho dos montes Urais, a mais de 1.500 quilômetros da capital Moscou. Essa cidade é rica em minérios. A região é um dos principais parques industriais do país. A cidade tem pouco mais de 1 milhão de habitantes e é próxima à fronteira terrestre com a Ásia. As opções mais próximas do mar são o Cáspio ou o Mar Negro. Para falar a verdade, nada muito perto ou prático de se chegar. Talvez o seu filho ou a sua filha adolescente sonhe em conhecer o mar e passar um dia ensolarado na praia com os amigos. Um sonho que parece um pouco distante nessa cidade. Mas você tem um prodígio em casa. Falando em pais orgulhosos de Ufa, o piloto de Fórmula 1, Daniel Kvyat, também é da cidade. Só que em 2002, ele tinha 8 anos de idade. Naquele ano, 52 adolescentes, entre 12 e 16 anos, se destacaram pelo seu desempenho escolar e se sentiram mais próximos do mar. Porque eles receberam um prêmio da Unesco. Participar de um evento em Barcelona, na costa do Mediterrâneo, durante as férias de verão. E o grande dia chegou. O grupo já estava reunido em Moscou, longe de casa e perto do aeroporto. Imagina quantos sonhos embarcaram naquele ônibus que faria o traslado dos alunos. Acontece que lá em 2002, ainda não existia o Waze. E o motorista do ônibus acabou errando o caminho. E por causa desse atraso, o grupo inteiro perdeu o voo. Os organizadores da viagem, então, tiveram muito trabalho. E novamente, pessoal, lá em 2002, também nunca existia o WhatsApp. E alguns pais, quando receberam notícias dos filhos, acharam que eles já estavam na Espanha. Mas eles ficaram mais de três dias esperando embarque num hotel, até que um novo avião fosse fretado. O contratempo dessa primeira tentativa de chegar até o aeroporto mudou o planejamento da viagem. Desta vez, o grupo de 52 adolescentes, com seus cinco acompanhantes adultos, se juntou a nove tripulantes e três membros da família Kaloyev. Mais adiante, a gente vai falar mais sobre essa família. No avião, estava a mãe, Svetlana Kaloyev, e seus dois filhos, Constantin, de 10 anos, e Diana, de 4 anos, a passageira mais jovem desse voo. Essas 69 pessoas embarcaram no Tupolev TU-154M, matrícula RA-85816, operado pela Bashkirian Airlines. No mesmo 1º de julho de 2002, o capitão britânico Paul Phillips, de 47 anos, quase 12 mil horas de voo, se preparava para um voo cargueiro da DHL International. Essa empresa de logística é alemã e mantém cinco sedes mundiais. Uma delas é no Bahrein, base que o Paul trabalhava já há uns 13 anos. Lá, ele era o capitão e instrutor de Boeing 757 da empresa, e gostava de pescar no Golfo Pérsico nas horas vagas. O Paul Phillips, assim como o Paul McCartney, tinha nascido em Liverpool, e era conhecido como um dos pilotos com maior experiência na tripulação da DHL. A ficha dele descrevia como profissional seguro, sólida formação técnica, meticuloso e com excelentes padrões de voo. O Paul costumava dizer aos seus colegas de cabine que voar era sempre a mesma coisa em dias diferentes. Como um legítimo apaixonado pela aviação, conheceu a sua esposa Amy no aeroporto, com quem tinha duas filhas pequenas e um bebê de apenas quatro meses. No dia do acidente, o Paul dividia a cabine do 757 com o primeiro oficial, o Brent Campione, de 34 anos. O Brent era canadense, lá de Vancouver. E ele estava noivo e pretendia voltar à sua terra natal no ano seguinte. Primeiro ele tinha sido contratado pela extinta AirBC, que hoje é a Air Canada Jazz, uma regional da Air Canada. Em 1999, ele aceitou a proposta da DHL para ir para o Bahrein. Três anos depois, apenas três meses antes do acidente, ele começou a voar no 757. Por isso, ele ainda não tinha acumulado nem 200 horas de voo nesse aparelho. Muito dedicado à pilotagem, ele recebeu uma carta de recomendação da empresa e acumulou mais de 6.600 horas de voo. O Brent também aproveitava o mar do Bahrein nas horas vagas. Apaixonado por esportes, estava aprendendo a velejar. Descansava jogando videogame. O Paul e o Brent voavam regularmente a rota Bahrein-Bruxelas, na Bélgica, com escala em Bergamo, que fica no norte da Itália. E era justamente este trajeto que a dupla fazia na noite do acidente. No mês anterior, os dois estiveram juntos em todos os voos. Fazia três dias que eles tinham voltado de Bruxelas, completando 75 horas de folga. Senhoras e senhores, essa é a última chamada para o voo 002 do curso Sem Medo de Voar. Solicitamos a sua atenção para os procedimentos de pré-cadastro que serão exibidos no link que está na descrição ou diretamente no site www.medodevoar.com.br. Tenham todos o bom voo. Em julho de 2019, a aviação registrou o maior tráfego aéreo da história. 230 mil voos em um único dia. Graças à tecnologia e a estritos procedimentos de segurança, colisões entre dois aviões em voo são raríssimas. Na virada do século, a estatística para esse tipo de acidente estava em menos de uma vez a cada 100 mil horas de voo. Em janeiro de 2002, a Eurocontrol, a Agência Europeia de Segurança da Navegação Aérea, diminuiu pela metade a separação vertical para aeronaves que voam a mais de 29 mil pés de altitude. Antes, a regulamentação exigia uma distância mínima de 2 mil pés entre os aviões. No dia do acidente, a regra de separação era de mil pés de distância, ou por volta de 300 metros. Isso se chama RVSM. Atualmente, essa agência que foi fundada em 1960 é responsável pelo Air Traffic Management de 38 países. Lá em 2002, assim que saíram as primeiras notícias do acidente, a Eurocontrol afirmou que os dois aviões voavam dentro dos novos limites de segurança. E ainda completou que os dois modelos eram equipados com sistemas anti-colisão. Em comunicado oficial, a empresa de controle de tráfego que monitorava aqueles voos dizia não entender por que o sistema de alerta induzia os pilotos a descerem a aeronave quando o outro avião estava aparentemente saindo da rota de colisão. A empresa ainda assumiu que o acidente aconteceu alguns minutos depois que os controladores suíços assumiram o controle dos dois aviões, transferidos pelos controladores alemães. A corrente de eventos que provocou essa tragédia parece que está se desenhando nesse momento. A gente vai conferir se essas evidências se confirmaram no relatório do acidente. A investigação ficou por conta da BFU, que é o órgão alemão, tipo o NTSB ou o CENIP alemão, e foi divulgada quase dois anos depois do ocorrido. Na noite do acidente, a BFU foi informada sobre o caso 15 minutos depois da colisão, quando uma testemunha em Uberlíguen relatou ter ouvido uma forte explosão no céu. Às 13h30, o Boeing 757-200 decolou do aeroporto do Bahrein com apenas dois pilotos a bordo para o voo 611. Cinco horas e quarenta minutos depois, às 19h10, eles pousaram no aeroporto internacional Ório Alcério, em Bérgamo. Vinte e dois minutos antes disso, às 18h48, com 18 minutos de atraso, o voo 2937, que era operado pelo Tupolev T-154, fretado para o evento da Unesco, decolou do aeroporto de Moscou, Domodedovo. A aeronave de matrícula RA-85816 era comandada por Alexander Gross, de 52 anos, e pelo primeiro oficial Oleg Grigoriev, de 40 anos, com 8.500 horas de voo, sendo mais de 4.300 no TU-154. O Alexander tinha mais de 12 mil horas de voo, com quase 5 mil horas no TU-154. Naquele voo, o capitão Alexander estava sob supervisão de Grigoriev, que era o piloto-chefe da Bashkirian Airlines. E essa supervisão era necessária por causa do aeroporto de destino. Barcelona era classificado como um aeródromo em terreno montanhoso. Por isso, os pilotos só poderiam pousar naquela pista, sem supervisão, depois de pelo menos fazer dois voos com um instrutor. E aquela seria a segunda vez que o Alexander voava para aquele destino. Assim como na cabine do Boeing, o clima na cabine do Tupolev era muito amigável, já que Alexander e Sergei Karlov, o navegador daquele voo, estavam acostumados a voar juntos. Realizaram diversos voos em missões de ajuda humanitária, também promovidos pela Unesco. Nessas missões, eles voaram para o Paquistão e até aqui para o Brasil. Na cabine de comando também estava o engenheiro de voo, o Oleg Valiev, sentado atrás do instrutor, e o experiente primeiro oficial Murat Itutlov, que não estava servindo oficialmente. Então ele acabou sentando no assento extra atrás do comandante. Toda a tripulação ativa estava de folga há 24 horas. Na Rússia, as tripulações de voo são classificadas em quatro classes de desempenho. Todos os tripulantes daquele Tupolev tinham mais alto nível de desempenho. Por outro lado, nenhum deles recebeu o LOFT, que é a sigla para Treinamento Orientado para Linha de Voo. É um exercício de treinamento de desempenho, com foco em comunicação, gestão e liderança. O tempo estimado de voo até Barcelona era de 4 horas e 20 minutos. Antes disso, no aeroporto Bergamo, o 757 ficou quase duas horas em solo enquanto era abastecido. Parte da carga foi descarregada, dando espaço ao novo carregamento. Seis minutos depois do previsto, às 21 horas e seis minutos, o 757 decolou com destino a Bruxelas. O tempo estimado de voo era de 71 minutos. Às 21 horas e 11, perto de Salzburg, na Áustria, a tripulação russa recebeu autorização do controle aéreo de Viena para subir para o nível de voo 360. Cinco minutos depois, o Tupolev entrou no espaço aéreo alemão, sob o comando do controle de Munique. Às 21 horas e 21, no Boeing, o primeiro oficial Brent, que era o piloto que estava voando, entrou em contato com o controlador de voo da Skyguide, em Zurique. O nível de voo era 260. Ele foi autorizado a subir para o nível de voo 320, o que aconteceu às 21h29. Os pilotos não reportaram a manobra para o controle, que também não era um requisito. Neste mesmo horário, a tripulação russa foi instruída a transferir a comunicação de Munique para o controle de Zurique. No minuto seguinte, o contato foi feito e o Tupolev confirmou seu nível de voo em 360, 36 mil pés. Às 21h33, quatro dos cinco tripulantes na cabine russa discutiam sobre um avião se aproximando pela esquerda, através dos dados que eles estavam vendo no indicador de velocidade vertical, que pertence ao TICAS, que é o Sistema de Anticolisão em Voo. Apenas o engenheiro de voo não deu a opinião dele. Com essa conversa, os investigadores consideraram que os russos estavam tentando localizar um outro avião no mesmo nível de voo que eles. O comandante chegou a dizer Aqui está à vista. Dois segundos depois, completou Olha aqui, indica zero. O avião virou seu ângulo de inclinação em aproximadamente 10 graus. Essa indicação de zero significava que o avião não estava subindo nem descendo. Às 21h34, na cabine do cargueiro da DHL, o Brent transferiu o controle do avião para o comandante Paul, com a intenção de ir ao banheiro, mas nem deu tempo. 11 segundos depois de Paul confirmar que estava no controle da aeronave, o TICAS soou o primeiro alarme de Traffic, Traffic. 14 segundos depois, o TICAS emitiu um novo alarme. Dessa vez foi Descend, Descend, que é um comando para descer. Para você entender como o TICAS funciona em um espaço aéreo tridimensional, que um avião conversa com outro, assiste esse episódio aqui, que eu conto direitinho como o TICAS funciona. Neste exato momento, o TICAS russo também soou o alarme de Traffic. E as palavras repetidas na cabine, tanto pelo comandante, quanto pelo copiloto. Dois segundos depois, no Boeing, o Paul desligou o piloto automático e reduziu a manete dos motores. A inclinação do avião diminuiu em um grau e a aceleração vertical foi reduzida. Doze segundos depois, o 757 atingiu uma razão de descida de 1.500 pés por minuto, que é uma descida suave. Enquanto isso, na aeronave russa, eles foram instruídos por Zurich a acelerar a descida para o nível de voo 350 por causa de tráfego conflitante. Enquanto o controlador passava essa instrução, o Oleg solicitou ao comandante Alexander que descesse. O piloto automático foi desligado, o impulso do motor foi reduzido para aproximadamente 72% e o ângulo de ataque mudou de zero para menos 2,5 graus. E dessa vez, o T-Cass do avião russo voltou a emitir um alarme. Só que dessa vez era CLIMB, CLIMB, que é uma instrução para subir o avião. Eles estavam descendo. Três segundos depois, o Oleg afirmou, o T-Cass disse para subir. O Alexander respondeu que o controlador de tráfego aéreo estava guiando o avião para baixo. O Oleg pareceu confuso e perguntou descer? Mas três segundos se passaram e Alexander empurrou o manche, aumentando a taxa de descida da aeronave. Ele também acionou um pouco a aceleração dos motores. 29 segundos antes de ocorrer a colisão, os tripulantes russos estavam discutindo e foram interrompidos pelo controlador de voo suíço que solicitou que eles descessem para o nível de voo 350 e agilizassem a descida. O Oleg aderiu à instrução imediatamente. O controlador avisou aos russos que havia tráfego na posição de 2 horas no nível de voo 360. Essa posição de 2 horas, se você imaginar um relógio, imagina que 12 horas é bem à sua frente. E aí, 2 horas seria, olhando para o relógio, apontar à sua direita, que aqui na câmera deve estar invertido, mas apontando para a sua direita, mais ou menos na posição mesmo, 2 horas do relógio. O Alexander perguntou sobre a localização do 757. O Oleg respondeu, está do nosso lado esquerdo. Naquele momento, a taxa de descida do Tupolev era de 1.500 pés por minuto. Sergei, que era o navegador, interrompeu a última instrução do controlador de voo para afirmar que o outro avião passaria por baixo deles. Era 9h35 da noite. Na cabine do DHL, o Brent disse, o tráfego ali, o Paul confirmou. Cinco segundos depois, o T-Cas emitiu um novo alerta, increase descent, increase descent. Ou seja, aumente a razão de descida. O Brent confirmou esse aumento. Naquele momento, a taxa de descida era de 2.600 pés por minuto. Oito segundos depois, a tripulação desligou o autothrottle, que é o que comanda as manetes. Quase que ao mesmo tempo, informou para o controle sobre a descida. E o Brent solicitou ao Paul para descer duas vezes. Na última vez, disse com ênfase, desça com força. Enquanto o Brent era efusivo, o Alexander, o piloto russo, empurrou o Manche mais uma vez, aumentando a razão de descida do Tupolev para 2.000 pés por minuto. Oito segundos antes do acidente, o rumo do Tupolev mudou em 10 graus para a direita. Neste momento, o Tiqués emitiu mais um alarme, increase, climb, ou aumente a subida. E foi a vez do copiloto Oleg ser enfático. O Tiqués disse subir. O Alexander fez um movimento lento no Manche e alterou o ângulo de ataque do avião de menos 2 graus para menos 1 grau, reduzindo a aceleração vertical do TU, mas ainda continuando a descida. Cinco segundos antes da tragédia, o comandante puxou o Manche para trás e ajustou as manetes de empuxo. No último segundo, o Manche foi puxado para trás abruptamente e as manetes dos motores foram empurradas totalmente para a frente. Às 21h35, a 34.890 pés de altitude, o Tupolev ainda estava descendo quando o Boeing 757 passou por baixo deles. O estabilizador vertical do 757 cortou a fuselagem do avião russo que rolou com velocidade crescente em torno do eixo longitudinal para a esquerda. Dois segundos depois, o ângulo de ataque mudou de zero para menos 6 graus. A aeronave russa foi completamente destruída em voo. O 757 perdeu a maior parte do seu estabilizador vertical. Os dois pilotos tentaram uma manobra de recuperação por dois minutos, mas o impacto tinha sido devastador para a aeronave. Vocês lembram da Aerocontrol? A agência analisou os dados de voo e concluiu que tanto o RA, que é o Resolution Advisory do TICAS, quanto o TA, que é o Traffic Advisory dos dois aviões, foram acionados de modo correto. As simulações comprovaram que os primeiros avisos sonoros do TICAS garantiriam uma separação vertical segura entre as duas aeronaves, mas as tripulações não seguiram as instruções com precisão. Antes do acidente, a DHL tinha recebido uma proposta de atualização do sistema de anticolisão para o TICAS-2, que inclui a reversão das instruções de procedimento. Segundo a análise do Eurocontrol, se o sistema estivesse atualizado, a tripulação do Boeing 757 teria recebido uma notificação contrária para subir, mesmo depois de ter recebido a primeira para descer, enquanto o Tupolev teria recebido a informação para descer antes da colisão. Além disso, com o TICAS-2, o próprio controlador de tráfego aéreo suíço teria recebido um aviso que o sistema de anticolisão do Boeing estava em alerta. Isso se tornava uma prioridade na sala de controle. O relatório identificou duas causas diretas para o acidente. A primeira, que o controlador de tráfego aéreo não percebeu a tempo a iminente rota de colisão entre esses dois aviões. No momento em que o Tupolev recebeu as instruções para descer, o controlador não poderia mais assegurar a separação com o Boeing 757. E segundo, a tripulação russa seguiu as instruções do controlador de tráfego aéreo para descer e manteve a decisão mesmo depois dos avisos do TICAS impedindo para que o avião subisse. Em análise, ficou comprovado que as orientações do TICAS estavam corretas. Além desses dois elos principais, também contribuíram para a formação dessa trágica corrente. A integração incompleta entre o ACAS, que é um sistema embarcado de prevenção de colisões e o TICAS. Na época do acidente, os regulamentos da ICAL para o ACAS e para o TICAS não eram padronizados. Então, a fabricação do TICAS e sua operação poderia gerar comandos incompletos ou até mesmo contraditórios. E a administração da Skyguide Zurich, que era a empresa de navegação aérea, não garantiu que no período noturno todas as estações de trabalho estivessem ocupadas por controladores de tráfego aéreo. Por anos, foi tolerado dentro da Skyguide que nos horários de baixo fluxo de tráfego aéreo, como uma segunda-feira à noite, fosse permitido que apenas um controlador estivesse trabalhando enquanto o outro ficava fora da sala de controle descansando. geralmente, quando eu conto a história de um acidente aéreo, eu analiso a condição das aeronaves envolvidas, eu analiso se tinha algum problema de documentação, uma falha estrutural, algum descuido de manutenção, mas nessa tragédia do Lago Constança, essa análise não faz muito sentido porque os fatores que contribuíram para o acidente estão relacionados a falhas em solo, no controle de tráfego aéreo. E por isso, a gente vai dar uma olhada na ficha do controlador, que era o funcionário da Sky Guide, o responsável por aqueles dois voos. Aos 35 anos, o Peter Nielsen acumulava 8 anos de experiência profissional. Apesar de ser dinamarquês, ele era oficial suíço de controle de tráfego aéreo. Ele se mudou quando a própria Sky Guide o transferiu da base de Copenhagen para Zurich, em 1996. 14 meses antes do acidente, o Peter cometeu uma violação e foi investigado pelo BFU na Suíça. No dia do acidente, ele se apresentou às 17h50 e começou a trabalhar às 18h30, 3h32min antes da colisão. O Peter não sabia que durante aquele turno estava programado um extenso trabalho de setorização do espaço aéreo superior. A Sky Guide não emitiu um comunicado para os funcionários. A omissão dessa informação foi considerada grave porque afetou a disponibilidade dos recursos técnicos de monitoramento do espaço aéreo. Quando o volume de tráfego aéreo diminuiu, o outro controlador que dividiu o turno com o Peter saiu da sala de controle para uma sala distante. Então, não havia redundância de recursos humanos naquele momento. Falhas de atenção ou esquecimento de etapas importantes não poderiam ser corrigidas a tempo, por exemplo. Sozinho, naquela sala, o Peter acumulou três tarefas. Planejamento do radar, execução do radar e controle de aproximação a RFA. Em certo nível, ainda precisou até assumir tarefas do supervisor e do gerente do sistema. O procedimento não era oficial, era a cultura da empresa que permitia que os funcionários entendessem aquela situação como corriqueira e tolerável. No painel de controle dele, não era aparente que o 757 e o Tupolev estavam em rota de colisão. Como os dois aviões foram liberados para uma mesma aproximação, foi concluído que as informações presentes na tela não correspondiam às trajetórias reais dos voos. O controlador precisaria ter usado um recurso adicional para detectar o conflito. Cerca de cinco minutos antes da colisão, o controle de tráfego aéreo nesta área era capaz de identificar que as duas aeronaves estavam no mesmo nível de voo e se aproximando em ângulos retos. Mas nada foi relatado. A atenção do Peter estava voltada para um Airbus A320 atrasado que se aproximava do aeroporto de Freundschaften, às margens do Lago Constança. Ao tentar a comunicação com o aeroporto, o controlador mudou de estação de trabalho, perdendo as informações do 757 e do Tupolev. E para piorar a situação, o telefone estava fora de uso, impedindo que o controlador fizesse a comunicação e demorasse ainda mais tempo para voltar para a posição anterior. E o Peter não sabia, mas um sistema de backup do radar estava em uso, ocupando aquela linha telefônica. Quando o Peter instruiu o Tupolev para agilizar a descida para o nível de voo 350, já era tarde. Os pilotos russos só teriam chance de garantir uma separação do 757 se tivessem recebido a instrução pelo menos um minuto mais cedo. O Peter também não usou a fraseologia que correspondia à urgência da situação. Ele instruiu que o Tupolev agilizasse a descida porque tinha tráfego cruzado. Ele deveria ter usado o comando imediatamente ao invés de agilize. Peter também errou naquela informação do tráfego às duas horas em relação ao relógio. Na realidade, o Boeing 757 estava na posição 10 horas, que é o lado oposto em relação ao Tupolev, e no nível de voo 356. E, além disso, essa notificação desestabilizou os tripulantes russos por um momento. O equívoco aconteceu porque a descida do Boeing só seria atualizada no monitor 12 segundos depois da comunicação. Naquela análise, a distância entre os aviões estaria dentro do limite de segurança. Isso foi quando a tripulação do A320 fez contato e Peter se concentrou neste avião. Ele sequer notou a descida do 757 ou ouviu as mensagens dos funcionários da DHL. Focado no Airbus, o Peter não identificou a colisão que já tinha acontecido. Segundos depois, ele notou que o TU estava sendo exibido como um ponto vermelho na tela indicando perda de sinal de radar. Só 29 segundos depois do choque, o Peter tentou a primeira chamada para o Tupolev. E como o Boeing também não era mais exibido no seu monitor, ele sequer tentou o contato. Com tantas tarefas acumuladas, o relatório concluiu que o Peter não teve o tempo necessário para analisar e comparar continuamente os dados de voo com as posições reais do avião. Ainda que Peter não tenha avaliado as prioridades adequadamente, na análise do BFU, a gestão da Sky Guide deveria ter assegurado a qualidade de serviço da navegação aérea, além de garantir o número suficiente de controladores de tráfego aéreo durante o turno da noite. Em novembro de 2003, a ICAO exigiu que os pilotos adotassem imediatamente as instruções de procedimento do TICAS, independente das instruções do controlador de tráfego aéreo. Ficou estabelecido um novo procedimento. O piloto deve desviar o avião para uma altitude recomendada pelo TICAS. Só quando o TICAS parar de emitir os alertas, o piloto deve pedir autorização para retornar à altitude atribuída anteriormente ao voo dele. O TICAS foi projetado para que a tripulação siga prontamente as instruções do sistema, mas o manual de operações não afirmava prioridade em relação ao comando do controlador de tráfego aéreo. Isso foi bem no início, tá, pessoal? Nesse início, ainda... os pilotos não eram acostumados com isso. Sim, eu devo seguir a instrução do controle ou do TICAS? Não tem nada escrito que o TICAS tem prioridade. E, na verdade, o manual dizia que o TICAS era um backup do sistema de controle de tráfego aéreo, dando a entender que o controlador teria uma prioridade maior. A ICAL, que é o órgão mundial de organização da aviação civil, exigiu atualizações no sistema do TICAS e nos treinamentos dos pilotos. Até alguns alertas sonoros foram alterados. O comando ajustar velocidade vertical, por exemplo, foi considerado meio ambíguo e adaptado para nivelar, uma mensagem que aumenta a resposta adequada dos pilotos. A parte de aviação dessa história acabou, mas esse episódio ainda não. Se lembram que eu falei do Schwarzenegger? Então, este é o ponto em que a tragédia se transforma em um caso de vingança. O papel do Schwarzenegger foi ficcional, ou melhor dizendo, baseado em fatos reais. Em 2017, ele protagonizou o filme Aftermath, em busca de vingança. Nesse filme, ele é o Roman, o encarregado de obras que consegue sair mais cedo do trabalho para buscar a esposa e a filha grávida no aeroporto. Enquanto ele esperava para recebê-las, ele descobre que o voo sofreu um acidente. E ao saber que essa tragédia tinha sido provocada por falhas no controle de tráfego aéreo, o Roman exige um pedido de desculpas oficial. Enquanto isso, Jacob, que é o controlador de voo que estava de plantão na noite do acidente, entra em depressão se culpando pela morte dos passageiros. O filme dá um salto de um ano e o Roman segue indignado com a proposta da empresa de tráfego aéreo de pagar por suas despesas médicas e psicológicas sem emitir um pedido de desculpas pela perda da sua família. Já Jacob está reconstruindo a sua vida com um novo nome em uma nova cidade e com uma nova profissão. O Roman fica obcecado por um pedido de desculpas de Jacob e descobre o endereço e exige uma retratação. E isso não acontece. Para aumentar a tensão entre os dois, a esposa e o filho de Jacob chegam naquele momento. A cena daquela família reunida se transforma em um impulso para Roman clamar por sua vingança. Ele mata Jacob na frente de todos com uma faca. Muito spoiler? Não se a gente voltar para a história da família Kaloyev. Em 2002, depois de sete meses morando na Espanha, o arquiteto russo Vitaly Kaloyev esperava a chegada da sua esposa e seus dois filhos no voo 2937 vindo de Moscou. Vitaly foi um dos primeiros a chegar no local do acidente com a esperança de identificar o corpo de sua filha Diana. Ele encontrou apenas o colar da criança. O Peter Nielsen e a Sky Guide rapidamente se viram no centro de um debate global sobre quem foi o culpado pelo acidente. A imprensa europeia deu ênfase ao fato dos pilotos russos não seguirem as recomendações do TICAS. O Vitaly chegou a receber uma oferta de acordo da Sky Guide. Se ele interrompesse a investigação que ele fazia do acidente por conta própria, a empresa pagaria uma indenização de 60 mil francos suíços pela morte da esposa e 50 mil pela morte de cada filho. Só para uma referência seriam 160 mil francos que dá cerca de 800 mil reais. O russo não aceitou a proposta e contratou um investigador privado para descobrir o endereço do controlador de voo responsável pelo voo em que a sua família viajava. Um ano e meio depois da colisão aérea em 24 de fevereiro de 2004, Peter Nielsen foi morto à navalha aos 36 anos em frente de sua esposa e de seus três filhos no jardim da sua casa em Klotem, perto de Zurich. O assassino foi Vitaly Kaloyev. O relatório final da BFU com a análise completa da colisão seria divulgado três meses depois, ou seja, a vingança de Vitaly foi motivada por informações extra-oficiais. O único julgamento de Peter Nielsen foi a vingança de Vitaly. A investigação oficial concluiu que Peter deveria ficar livre das acusações de negligência. A investigação do acidente que foi conduzida por suíços, alemães, russos e americanos evidencia mais os problemas de procedimentos e as irresponsabilidades da Skyguide do que as falhas atribuídas ao próprio Peter. Como eu disse antes, o BFU determinou como causas do acidente falhas no sistema de controle de tráfego aéreo suíço-alemão e conflitos no uso do sistema de anticolisão. O Vitaly foi preso pela polícia suíça próximo ao aeroporto de Zurich. A promotoria suíça pediu uma sentença de 12 anos para Vitaly, que fez uma confissão parcial. Admitiu o crime, mas negou que tivesse sido premeditado. Em outubro de 2005, Vitaly foi condenado a 8 anos por homicídio culposo. Porém, a sentença foi reduzida depois que um juiz alegou que ele agiu com responsabilidade reduzida. O Código Penal brasileiro também considera uma atenuante cometer crime sobre influência de violenta emoção. Na ocasião, a sentença provocou um ruído político entre a Rússia e a Suíça. Muitos russos julgavam Vitaly como uma vítima que reagiu por paixão. E essa parcela da população entendeu o julgamento suíço como uma demonstração de preconceito anti-Rússia. Em novembro de 2007, Vitaly foi solto após 3 anos de regime fechado e muito lobby do presidente russo Vladimir Putin. É, 15 anos atrás o presidente da Rússia era o mesmo de hoje. Pô! E digamos que as indenizações de Vitaly não terminaram por aí. Em janeiro de 2008, ele foi nomeado vice-ministro da construção da Ossétia do Norte Alânia, uma divisão administrativa da Rússia. 14 anos depois da tragédia aérea, o Vitaly foi condecorado com a medalha A Glória da Ossétia, a maior honraria civil do governo estadual russo. Ainda hoje, aos 66 anos, o Vitaly é considerado um herói na região que ele mora, no Cáucaso russo. Dez anos depois do acidente, ele se casou novamente. No Natal de 2018, nasceram seus filhos, gêmeos Maxim e Sofia. Essa tragédia do Lago Constança foi adaptada para diversas mídias. Aftermath foi a produção mais robusta com um orçamento de 10 milhões e meio de dólares. Também fizeram filmes menores para a TV alemã, para a TV suíça e até para a TV russa. Virou música, episódio de podcast, série de TV e até peça de teatro nos Estados Unidos. Tamanha é a comoção que esse acidente gerou. Antes da publicação do relatório oficial, a Sky Guide responsabilizava a tripulação russa pelo acidente, alegando que eles ignoraram repetidamente as instruções supostamente enviadas pelo controle de tráfego aéreo. Quando ficou comprovado que essa hipótese era falsa, a empresa suíça admitiu total responsabilidade pelo acidente e reformulou a sua cultura, incluindo a garantia de que um funcionário nunca mais estaria trabalhando sozinho na sala de controle. Em 2007, três funcionários do nível de gerência da Sky Guide foram condenados por homicídio culposo, por negligência de colisão aérea. Eles ficaram detidos por um ano em regime fechado. Um outro funcionário, diretor de projetos técnicos, pagou uma multa de 11 mil e 800 dólares, ou cerca de 55 mil reais, por não relatar o defeito no telefone na noite do acidente. Os quatro funcionários ainda tiveram que arcar com os custos judiciais em torno de 22 mil dólares, mais de 102 mil reais. Suas identidades não foram reveladas. Um detalhe importante, Peter Nielsen nunca tinha sido identificado publicamente, mas as suas iniciais e uma fotografia do seu apartamento foram publicadas em jornais suíços logo depois do acidente. Depois do assassinato de Peter, a Sky Guide pediu perdão às famílias das vítimas do acidente do Lago Constância. Ficou, então, de maior aprendizado, fora todas essas falhas latentes que aconteciam no controle de tráfego aéreo da Sky Guide, a diretriz de que o T-Cast, que hoje em dia é muito mais avançado do que nessa época, ele tem precedência sobre o controle de tráfego aéreo. Se o T-Cast mandar subir, você sobe. Se o T-Cast mandar descer, você desce. Se o T-Cast desenha na tela exatamente onde que o piloto tem que colocar o avião para que a colisão seja evitada. Infelizmente, nunca mais tivemos colisões aéreas depois desse acidente. Se vocês gostaram de conhecer essa história toda, apesar da tristeza dela, deixem o like ou deixem o valeu demais. Considerem apoiar o canal por apenas R$2,99 para a gente ter todo esse trabalho de pesquisa e contar a história com essa linha do tempo. E aí o seu nome aparece aqui nos créditos como apoiador, fora todo o conteúdo extra que você recebe. Um grande abraço e até o próximo voo.